Nabal insultou Davi, negando-lhe comida, embora Davi o tivesse protegido dos filisteus. Posteriormente, quando Nabal morre, Davi se casou com Abigail. O capítulo de hoje contém dez tremendas lições que os homens deveriam aprender com as mulheres. 1. Equilíbrio. Beleza e sensatez são uma combinação poderosa. 2. Praticidade. Agir pode ser muito mais eficaz do que teorizar. 3. Iniciativa. Muitas vezes fazer acontecer é mais importante do que esperar. 4. Visão. Nem sempre os outros entendem o que fazemos. Façamos assim mesmo. 5. Humildade. Ser humilde é o primeiro passo para grandes conquistas. 6. Perdão. Reconhecer os erros, mesmo os que não são nossos, é sempre um caminho seguro para a reconciliação. Verso 24. 7. Conquista. Dar presentes, às vezes, é um modo seguro de tocar o coração. Verso 27. 8. Sensatez. É sempre seguro pensar no efeito de nossas ações. Versos 31 e 32. 9. Prudência. É sempre melhor pensar duas, três, quatro vezes antes de agir. Verso 33. Finalmente, número 10. Paz. Benditos aqueles que semeiam bondade e misericórdia. Verso 34. Pela graça de Deus, podemos e devemos aprender preciosas lições com as mulheres. Graças a Deus, porque as mulheres existem em nossa vida. Bençãos para você, mulher. Para você que é criança, jovem, adolescente ou adulta. Um ótimo dia para você.